Olá pessoal, espero que estejam todos bem. E hoje na nossa segunda aula de eletroquímica nós vamos falar sobre pilha. Só que antes de nós começarmos a ver o funcionamento da uma pilha, a gente vai passar um pouquinho pelo histórico da pilha. Então a gente vai começar no ano de 1786 com um médico anatomista chamado Luí de Galvani. Galvani um dia, dissecando uma rã morta em cima da sua bancada, viu que na hora que ele encostava o bisturi e a pinça formados de materiais de metais diferentes, a perna da rã, ela tinha um impulso nervoso, ou seja, ela se movimentava. E ele chegou à conclusão, uma explicação para isso, é que os animais eles tinham uma eletricidade animal, foi o que ele justificou por a perninha da rã ter mexido. Só que em 1798, outro cientista, chamando Alessandro Volta, ele não concordava com essa explicação de Luí de Galvani. Então ele levantou uma hipótese que aquele impulso nervoso que tinha na perna da rã era devido aos dois materiais diferentes, tanto do bisturi como na pinça, quando eles encostavam na perninha da rã. Foi aí que ele criou um dispositivo onde era formado por, olha aqui ó, um disco de zinco, depois era um feltro aqui embebecido com uma solução aquosa de ácido sulfúrico, depois ele colocava um disco de cobre, depois uma estopa embebecida de ácido sulfúrico, de solução aquosa de ácido sulfúrico, aí ele vinha com um disco de zinco, aí vinha com a solução, depois de disco de cobre e foi empilhando tudo isso daí. Por isso que esse dispositivo foi chamado de pilha de volta, daí que vem o nome pilha. E a descoberta dele, quando ele foi mostrar para Napoleão, como mostra aqui nessa figura, Napoleão ficou tão impressionado com a produção de energia elétrica que concedeu a Alessandro Volta o título de conde. Bom, e aí gente, no ano de 1836, um químico chamado John Frederick Daniel, um químico inglês, ele queria aperfeiçoar essa pilha de volta. Por quê? Porque a pilha de volta, ela só funcionava num período muito curto de tempo, então ele queria prolongar o tempo de duração da pilha de volta. Então, o que que ele fez? Ele propôs uma pilha formada por um eletrodo de cobre e um eletrodo de zinco. Então, eu vou ser bem detalhada no funcionamento dessa pilha de Daniel, porque ela explica o funcionamento da maioria das pilhas que a gente tem hoje, tá certo? Então, toda a construção de uma pilha, ela é em torno do funcionamento da pilha de Daniel. Então, veja bem. Vou montar um eletrodo. Na última aula a gente viu que eletrodo não é só a placa. O eletrodo, ele é formado por uma placa e uma solução eletrolítica. Então, ele montou aqui um eletrodo de cobre. Então, ele pegou uma barrinha de cobre metálico ou de zinco. Vou montar de zinco aqui primeiro. Zinco zero, que é o zinco metálico. Banhou esse zinco metálico com uma solução de sulfato de zinco, certo? De concentração, um mol por litro. E como ele é um sal, certo? Então, ele vai dissociar em que? Em zinco mais 2, SO4 menos 2. Zinco mais 2, SO4 menos 2, ok? Vamos montar agora o eletrodo de cobre. Então, ele pegou uma barrinha de cobre, que é o cobre zero, e banhou essa barrinha com uma solução de sulfato de cobre 2. E Daniel notou o seguinte, que ele teria que montar duas soluções eletrolíticas diferentes. Porque lá na pilha de volta, a única solução eletrolítica que tinha ali era a solução de ácido sulfúrico. Não é isso? Que ele formava íons em solução. Porque ele é um ácido e todo ácido ioniza. E no caso do ácido sulfúrico, ia ter o H3O+, e o íon sulfato, SO4 menos 2. Então, ele pegou o sulfato de cobre 2, ou sulfato cúbrico, e colocou aqui, banhando a solução de quê? De ácido sulfúrico, ok? Vou botar aqui, SO4 menos 2. Aqui também você pode botar, quiser botar mais, não tem problema nenhum. Aí, o que vai acontecer, gente? Todas as vezes que ele perguntar alguma coisa da pilha, ele vai te dar o potencial ou vai te dar alguma dica do funcionamento dessa pilha. Então, a primeira coisa que a gente tem que descobrir, se esses potenciais que ele me deu, são potenciais de oxidação ou de redução. Então, vamos lembrar aqui? O que é oxidar? Oxidar é perder elétrons. Se perde elétrons, significa, olha, ele está perdendo carga negativa. Então, a positiva vai ficar maior. Então, quer dizer que ele aumenta o número de oxidação. O que é redução? Redução é quando ele ganha elétrons. Então, quando ele ganhar elétrons, certo? Ele está ganhando carga negativa. Então, o NOX dele, o número de oxidação dele vai diminuindo. Então, veja bem. Olha para esses dois potenciais aqui. Ele diz que é o potencial, ele está medindo a tendência do cobre mais 2 passar para cobre zero. Então, o NOX não está diminuindo? Quer dizer que esse potencial aqui, ele é um potencial de redução. Ok? Olha o zinco agora. Ele está medindo a tendência de o zinco mais 2 passar para zinco zero. O NOX não está diminuindo? Então, esses dois potenciais aqui, ó, são potenciais de redução. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um fio externo e vai ligar esses dois eletrodos. Ok? Vou botar até aqui uma lâmpada, né? Para ver se minha pilha vai funcionar ou não. Então, o que vai acontecer aqui, gente? Quando eu ligo dois eletrodos que têm potenciais diferentes por um fio externo, vai estabelecer entre eles uma diferença de potencial. E segundo a lei de Ohm, U é igual a R vezes I. O que significa isso? Que todas as vezes que se estabelecer uma diferença de potencial entre dois eletrodos, eu vou estar produzindo uma corrente elétrica. E se eu tenho uma corrente elétrica, então, quer dizer que está ocorrendo ali um fluxo de elétrons, que é o que interessa para nós na química. Então, da onde esse fluxo de elétrons vai dar de forma espontânea? Bom, os elétrons têm que chegar em quem tem maior tendência a receber. Quem tem a maior tendência a ganhar? Quem tem maior de redução. E ele vai sair de quem tem maior tendência a perder. Quem tem a maior tendência a perder? O potencial de oxidação. Então, olha só. Então, a gente pode dizer que o fluxo de elétrons, ele ocorre do potencial de oxidação maior, de quem tem maior tendência a perder, para o potencial de redução maior. Mas é que nem eu falei para vocês, geralmente ele sempre não vai te dar o potencial de redução. Então, se ele tem o maior potencial de oxidação, quer dizer que ele vai ter o menor de redução. Então, a gente pode dizer que os elétrons partem do potencial de redução menor, porque se ele tem menor de redução, ele tem maior de oxidação, para o potencial de redução maior, que tem maior tendência a ganhar. Então, agora eu deixei tudo em função do potencial de redução. Então, vamos notar aqui, olha, quem tem o menor potencial de redução? O menor potencial de redução é o zinco. E quem tem o maior de redução é o cobre. Então, quer dizer que o cobre vai receber esses elétrons. Então, quer dizer que os meus elétrons vão sair do eletrodo de zinco e vão chegar no eletrodo de cobre. Então, espontaneamente, esse eletrodo, ele perde elétrons. Aí, aqui a minha lâmpada vai acender, que tem passagem de corrente elétrica devido ao fluxo de elétrons, e chegar até o eletrodo de cobre. Ok? Até aí, gente? Então, olha só. Agora, vamos ver o que vai acontecer com essa pilha durante o funcionamento. Ok? Então, veja bem, gente. Eu acabei de ver que o eletrodo de zinco, ele está perdendo elétron. Se o eletrodo de zinco está perdendo elétron, significa que ele está sofrendo uma oxidação. E o eletrodo de cobre, ele está ganhando elétrons. Quer dizer que ele está sofrendo uma redução. Por que ele está sofrendo redução? Porque ele tem um maior potencial de redução. Aquele eletrodo que está perdendo elétron, convencionou-se que ele tem polo negativo. E ele é chamado de ânodo. Certo? Como é que eu gravo isso? Olha, vogal com vogal. Ânodo lembra ânion. Então, ele é o polo negativo. O eletrodo que está sofrendo redução, convencionou-se, então, que ele é o polo positivo. E ele é chamado de cátodo ou catodo. Mesma coisa aqui, ânodo ou anodo. Ok? Então, gente, o que vai acontecer aqui? Vamos montar primeiro, para saber o que vai acontecer, vamos montar as semirreações de oxidação e redução. Então, eu vou montar qual a reação que está ocorrendo aqui no eletrodo de zinco e qual a reação que está ocorrendo aqui no eletrodo de cobre. Então, a gente acabou de ver que no eletrodo de zinco, ele está sofrendo o quê? Uma oxidação. E no eletrodo de cobre, ele está sofrendo uma redução. O que é oxidar que a gente acabou de ver? Não é quando ele aumenta o NOX? Então, veja bem. Pega o zinco aqui. Se ele vai oxidar, ele vai passar de mais 2 para 0 ou de 0 para mais 2. Não tem que aumentar o NOX? Então, no eletrodo de zinco, ele vai passar de zinco, 0 para zinco mais 2. Porque ele está sofrendo o quê? Oxidação. Então, o NOX aumenta. Se isso aqui é uma reação de oxidação, ele vai perder elétrons. Quantos elétrons ele perde? 2 elétrons. E qual o potencial que eu tenho que colocar aqui na frente? Se essa aqui é uma reação de oxidação, então o potencial que tem que vir à frente também tem que ser de oxidação. Então, vamos lá. Qual é o potencial de oxidação do zinco? Para converter redução para oxidação, é só você trocar o sinal. Então, vai dar mais 0,76 volts. Certo? Agora, vamos ver o que vai acontecer no eletrodo de cobre. O cobre vai sofrer redução. Então, o NOX dele tem que diminuir. Como é que eu coloco diminuindo? De mais 2 para 0. Então, eu vou colocar aqui, ó. Cobre mais 2 passando para cobre 0. Ok? Se ele ganha elétrons. Quem está ganhando elétrons? Um cobre mais 2. Então, aqui 2 elétrons. Para você saber se você colocou direitinho, é só você fazer o balanceamento de carga. Olha, mais 2 negativo com mais 2 positivo vai dar 0. Olha o 0 aqui. Porque a quantidade de cargas no reagente tem que ser igual ao produto e não em módulo. Por exemplo, se você colocar o menos 2 aqui, 2 elétrons aqui, vai ficar menos 2 no reagente e mais 2 no produto e mais 2 no reagente. Não pode. Tem que ter a mesma quantidade de carga com o mesmo sinal. Então, gente, se isso daqui é uma reação, uma semirreação de redução, então o potencial que tem que vir à frente tem que ser o de redução. Então, vamos lá. Quanto é o potencial de redução do cobre? É mais 0,34 volts. Ok? Então, olha só. Se eu somar essas duas semirreações, posso por quê? Porque a quantidade de elétrons cedidos está igual à quantidade de elétrons recebidos. Então, qual é a reação final que a gente dá o nome de reação global? Vai ser zinco, zero, mais cobre, mais 2, dando zinco, mais 2, mais cobre, zero. Agora é só fazer o quê? Somar os dois potenciais, que eu vou ter a DDP, força eletromotriz, ou delta E, que vai dar mais 1,10 volts. Então, essa pilha que eu montei com o eletrodo de cobre e com o eletrodo de zinco, está me fornecendo uma DDP, uma voltagem de 1,10 volts. Agora, presta atenção. Aqui não deu positivo? Por quê? Porque isso é uma pilha. E toda pilha, o processo, ele é o quê? Espontâneo. Então, se você montou a sua pilha e o delta E deu negativo, aonde você errou? Você errou no sentido do fluxo de elétrons. Você colocou um fluxo de elétrons invertido. Então, aqui iria sofrer oxidação e aqui redução. E a hora que você fosse somar os potenciais, o que ia acontecer? Ele ia dar negativo. Bom, então, eu montei a minha pilha e ela começou a funcionar, ok? Aí, agora vamos ver o que vai acontecer no eletrodo de zinco. Olhe para a semirreação do zinco. O zinco não está passando de zinco zero para zinco mais 2? Agora, olha no seu eletrodo. Aonde está o zinco zero? Na placa. Aonde está o zinco mais 2? Na solução. Quer dizer que o zinco zero da placa, o zinco zero da placa, está perdendo elétrons, se transformando em zinco mais 2 e caindo aonde? Na solução. Então, olha só. Esse zinco que está aqui, esse zinco zero, vai perder 2 elétrons, transformar em zinco mais 2, só que aí ele é solúvel, e cai aonde? Na solução. Então, aqui vai aumentar o zinco mais 2. E esse zinco aqui vai perder 2 elétrons, vai transformar em zinco mais 2 e cair aonde? Na solução. Então, o que vai acontecer, gente? O zinco que está na placa, ele vai passar para zinco mais 2 e cair na solução. Então, com o tempo, o que vai acontecer na minha placa de zinco? Com o tempo, os átomos do zinco vão oxidar, vão cair na solução e o eletrodo vai sofrer o quê? Corrosão. Ele vai diminuir a massa dele, ok? Porque o zinco que estava aqui caiu na solução. Agora, vamos ver aqui no eletrodo de cobre. Vamos para a semirreação. Na semirreação, ele está dizendo que o cobre mais 2 ganha os 2 elétrons que estão chegando e passa para cobre zero. Aonde está o cobre mais 2? Na solução. Aonde está o cobre zero? Na placa. Então, quer dizer que ele vai partir da solução para placa. Então, onde está o cobre mais 2? Na solução. Então, quer dizer o quê? Que esses dois elétrons vão chegar aqui. Aí, esse cobre mais 2 que está aqui vai passar para cobre zero. E aonde está o cobre zero? Na placa. Aí, ele vem e deposita aqui na placa. Aí, vem mais 2 elétrons que estão vindo lá do zinco. Vem para cá. Aí, ele vai pegar o quê? Esse cobre mais 2. Esse cobre mais 2 vai se transformar em cobre zero e colar aonde? Na placa. Então, com o passar do tempo, gente, vamos ver o que vai acontecer com a placa de cobre. Na placa de cobre, ela vai ficar o quê, gente? Gordinha. Ó, porque o cobre que estava na solução vai... O cobre que estava na solução vai passar para onde? Para a placa. Então, o eletrodo de zinco, a placa vai sofrer corrosão. E no eletrodo de cobre, ela vai sofrer o quê? Deposição. Agora, veja bem, gente. Se você montar uma pilha dessa daqui, vai acontecer igual volta. Ela vai funcionar, a lâmpada vai acender por alguns instantes e ela vai parar. Por quê? Porque você está vendo que essa solução, ela está ficando cada vez mais positiva. E essa solução está ficando cada vez mais negativa. Opa, cada vez mais negativa. E o que isso importa? O elétron que está saindo da placa, ele não é negativo, não é? Só que a solução que está banhando essa placa está muito positiva. E positiva atrai negativa, ele segura os elétrons. E mesmo aquele elétron que sair, ele não tem que chegar na solução. Só que essa solução, ela está extremamente negativa. Então, o que que acontece? Ele não vai deixar o elétron chegar até aqui na solução para capturar mais cobre. Então, o que que Daniel propôs? Ele propôs a construção de uma ponte salina. O que que é essa ponte salina? Olha só. É um tubo, pode ser ponte salina ou placa porosa. Depois eu vou mostrar a diferença. A ponte salina é um tubinho que contém um sal lá dentro. Aqui na pontinha, ele coloca o algodão e aqui o algodão. Então, ele coloca as duas soluções em contato. Então, o positivo de uma vai atrair o negativo da outra. Então, quem é o positivo daqui? O zinco mais dois. Então, o que que vai acontecer? Esse zinco mais dois sai daqui e vem pra cá, pra ponte salina. Que vai atrair o negativo daqui que está em excesso. Quem está em excesso? O sulfato. Aí, ele vai pegar esse sulfato aqui, é atraído por zinco mais dois e vem pra cá. Então, o que que a ponte salina faz? Ela mantém a neutralidade da solução. Ela não deixa nenhuma solução ficar muito positiva e nenhuma solução ficar muito negativa. Ok? Então, ela controla o fluxo de íons na sua solução. Ó, o fio externo, ele faz a transferência de elétrons. É o fluxo de elétrons. Na ponte salina ou na placa porosa, é o fluxo de íons que mantém a neutralidade. E esse tubo em U aqui é chamado de ponte salina. Então, faz com que a pilha, ela dure mais. Certo? Então, veja bem, gente. Então, depois da gente... Ah, deixa eu mostrar pra vocês o que é uma placa porosa. A placa porosa é quando você coloca os dois eletrodos separados aqui por essa placa. O que que é essa placa porosa? É como se fosse uma vela de filtro. Certo? E você coloca os dois eletrodos banhando aqui na solução. Então, isso é placa porosa. A mesma função que ela tem da ponte salina. Manter a neutralidade da solução, controlando a quantidade de íons em excesso. Então, esse daqui é chamado de placa porosa e esse daqui é chamado de ponte salina. Então, vamos fazer um resumo de tudo que a gente anotou aqui. Olha só. Opa. Vamos fazer um resumo aqui. Toda vez que ele pedir uma informação sobre uma pilha, você tem que montar ou lembrar desse esquema que eu vou colocar aqui pra vocês. Primeira coisa, você tem que determinar qual é o sentido do fluxo de elétrons. E sempre os elétrons vão sair onde tem potencial de redução menor e vão chegar onde tem potencial de redução maior. Então, olha só. Se ele tem potencial de redução menor, que é onde sai, que ele perde elétrons, quer dizer que ele vai sofrer o quê? Oxidação. Certo? E esse eletrodo, vogal com vogal, ele é chamado de ânodo. Ânodo ou anodo, tanto faz. Aí, esse anodo não lembra ânion, então quer dizer que ele é o polo negativo. Ok? Bom, e o que vai acontecer com a placa do meu eletrodo? Porque lembra que o eletrodo é a placa mais a solução eletrolítica. A placa, ela vai sofrer o quê? Corrosão. E a solução? Lembra que a solução, o zinco, estava passando da placa para a solução? Você não está aumentando a quantidade de soluto na sua solução? Então, consequentemente, você está aumentando a concentração de quem? Da solução. Então, a solução aumenta a concentração. Nesse caso, a concentração de íons positivos. Bom, aonde chegam os elétrons? Da onde ele está ganhando elétrons, que tem potencial de redução maior? Então, quer dizer que ele está sofrendo o quê? Redução. Ok? Então, como é que é chamado esse eletrodo na pilha? Consoante com consoante. Então, ele é chamado de cátodo. Cátodo. Cátodo lembra cátio. Então, quer dizer que ele tem o polo positivo. A placa. O que vai acontecer? Lembra que o cobre saía da solução e se depositava na placa? Ela não vai ficar mais gordinha? Então, a gente diz que a placa sofreu deposição. Deposição. E a solução? Lembra que saía cobre mais 2 da solução e passava para a placa, para a cobre zero? Então, ou seja, o soluto está saindo da solução para a placa. Então, quer dizer que você está diminuindo a concentração da solução. Ok? Então, todas as vezes que ele te der uma pilha, muito raramente ele vai pedir para você montar essa pilha, aquele esquema que a gente acabou de colocar. Ele só vai perguntar sobre essas informações aqui e também pedir qual é a semirreação de oxidação, qual é a semirreação de redução, que foram essas aqui. Ou pedir também qual é a reação global dessa pilha, que é sempre uma reação de quê? De oxirredução. Ok, gente? Que é a soma da semirreação de oxidação com a semirreação de redução. Então, olha só, gente. Na próxima aula a gente vai resolver exercícios sobre isso daqui e espero que vocês tenham bons estudos e até a próxima aula. Fiquem com Deus.